Na coluna desta semana, o professor de Economia e Direito da FGV, Daniel Vargas, fala da Conferência Internacional sobre Segurança Alimentar em São Paulo, que promoveu o encontro de especialistas para o debate sobre o combate à fome no mundo. Acompanhe. A Conferência Internacional de Segurança Alimentar, Josué de Castro, recebeu intelectuais e líderes de diversas partes do mundo. Entre as palestras e discussões, uma chamou especial atenção. O professor de Física da Universidade de Oxford, Miles Allen, é o maior conhecedor do funcionamento do gás metano na atmosfera. Nos últimos anos, Allen tem tentado explicar e convencer o mundo de que a maneira como nós calculamos e avaliamos as emissões de metano, em particular na pecuária, sofre de defeitos e provoca injustiças que prejudicam ao clima e prejudicam ao setor de produção de alimentos. Segundo ele, o erro estaria em olhar para o metano como se fosse uma espécie ou um análogo ao gás carbônico. A verdade é que o metano tem características muito próprias. Se por um lado ele tem um alto potencial de aquecimento do planeta, por outro lado ele dura muito pouco tempo na atmosfera. E depois de 10 ou 12 anos, ele é quebrado e, portanto, seu potencial de aquecimento subtraído. O efeito sobre a temperatura também é particular. Uma vez que uma molécula de CO2 é emitida, ela permanece na atmosfera por séculos, causando adicionalmente o aquecimento global. Cada nova molécula de CO2, mais aquecimento da temperatura. No caso do metano, o efeito é o inverso. O metano, uma vez retirado da atmosfera, não apenas deixa que a temperatura se mantenha no seu nível estável, mas, ao contrário, contribui para reduzi-la, esfriando o planeta. A maneira certa de calcular o potencial de aquecimento do metano sobre o clima precisa ser atualizado e as métricas atualizadas são fornecidas por Allen. A grande questão, no entanto, diz ele, é se vamos ser capazes de mexer nesse jogo e fazer com que essa melhor ciência seja reconhecida pelo mundo. Maio sugere, no final da sua fala, duas propostas para o Brasil. A primeira, mobilizar na COP30, em Belém do Pará, lideranças políticas e científicas do mundo, para cobrar do mundo uma revisão das métricas que predominam no cálculo do metano e na sua aplicação na pecuária. A segunda, se nós sabemos que hoje, quem planta florestas sequestra o carbono da atmosfera e merece ser remunerado por isso, também, diz ele, deve ser remunerado aquele pecuarista que faz bem feito, aprimora a produtividade e contribui para reduzir o peso relativo do metano na proteína animal. Nos dois casos, o efeito climático, diz ele, é exatamente o mesmo. O pecuarista, como plantador de floresta, está dando uma contribuição ao planeta. Com a diferença de aqui, a grande questão não é evitar, mas abraçar a produção, a produtividade, a tecnologia, a geração de renda e o desenvolvimento humano e local.